Há dois anos o Igor passou a deixar o carro na garagem e andar de bike. Além de pedalar por hobby, o técnico em telecomunicações aproveita a magrela para ir trabalhar. E agora, com o preço dos combustíveis nas alturas, a troca parece ter sido uma boa escolha. Economizo demais. 30 reais, eu fiz as contas mais ou menos 30 reais por dia. Eu posso até economizar até de 400 até 600 reais por mês. Além de chegar mais rápido? Além de chegar mais rápido. Gasto em média de 10 minutos mais rápido no trabalho. A procura por bicicletas já vinha crescendo nos últimos 10 anos. Mas durante a pandemia, a alta foi ainda maior e fez com que a bike entrasse de forma definitiva na vida dos consumidores. A demanda foi tão grande que essa loja de Goiânia praticamente triplicou as vendas. De 2020 para cá, quando iniciou a pandemia, mês de março, aí triplicou o movimento. Uma vez que as academias foram fechadas, os parques fechados, então o povo aderiu a bicicleta como meio de transporte e como lazer, principalmente qualidade de vida. Não tinha o que fazer, não podia se aglomerar, então a bicicleta deu alavancada. Até o ano passado, 2021, mês de agosto, mais ou menos, o movimento foi surpreendente. Na loja do Fernando tem bicicletas para todo tipo de bolso e trajeto, desde as mais simples para o dia a dia, até mesmo as esportivas. Essa aí, por exemplo, é um dos modelos mais tecnológicos do mercado. Não tem cabos e é feita de fibra de carbono, o que faz irresistente e pesar apenas 9 kg. Além de ter garantia vitalícia. Já esse modelo é elétrico, intercala as pedaladas com a impulsão do motor. Segundo o empresário, as bikes viraram paixão em Goiás. É um bom exercício, é um lazer, é uma qualidade de vida. Você está ao ar livre, pedalando, você não está parado na academia, às vezes. Não estou falando academia, mas a bicicleta em si é livre, você fica livre na bicicleta. Para quem é apaixonado pelo pedal, aqui vai uma dica. No próximo domingo, a partir de 7h30 da manhã, tem o retorno do Bora de Bike, em Aparecida de Goiânia. Um evento para toda a família e com vários prêmios. E eu te pergunto... E aí, Bora de Bike? As inscrições já estão abertas no site www.boradebike.com.br. É tudo de graça. Os mil primeiros inscritos ainda vão ganhar uma camiseta, mochila e squeeze. Uma garrafinha para você beber água durante o trajeto.